E aí pessoal, já estamos no Interante São Paulo, com destino a Curitiba e depois Porto Alegre. Vamos atravessar a fronteira, sexta-feira às 6 horas da noite. E no sábado vamos chegar no destino final, que é o estádio da final entre Fortaleza e Edeu. E esperamos que o Leandro Pissi possa levar a taça para Fortaleza. Fiquei muito surpreso com o sorteio, não esperava, já tinha existido de vir. A passagem estava muito cara, estava fora do normal para mim. E eu recebi a notícia, foi o melhor para a gente que Fortaleza me deu. Porque eu estava com uma expectativa ótima do jogo. E vindo então está maior ainda, a expectativa é que Fortaleza seja campeão. Jogamos bola e que a gente pode sair daqui com a taça na mão. 1x0 gol do Caleb. 1x0 gol do Caleb. E é nós, Leão. Bora, Leão! Fortaleza, subi de glória e tradição, Fortaleza, todas as vezes campeão. Fortaleza, que vive inolatado, está sempre guardado dentro do seu coração. Altivo, sua vida sempre foi um marco. O plantão, visão território, vai crescer também. Tão no tricolor de aço, no campo. Nova partimento que não tem de marco. Fortaleza, vale eu sensacional. Tão no tricolor de aço. O que ficar aquellos tatsächlich? . 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 Tem quantos chuveiros, tem quantos chuveiros? É só um chuveiro, é? É três chuveiros E quanto é mesmo? Oito reais Que fila é esse aí mesmo, hein? Filho para tomar banho, meu Deus do céu Só tenho duas cabines femininas e três masculinas Ainda cobraram ainda? É Que buffet é esse, hein? Olha aí Estamos em Minas Caprichou, hein? Hoje na merenda Ué, dois e cinquenta reais, dois segundos, né? Baratinho, baratinho, não? Beleza, cuidado E aí o buffet daqui, como é que está? Top nos últimos, melhor do que picos Não, picos não Não, picos não Monte Alegre Não, essa que você pega Formosa Não, essa foi boa Espera aí Cara, isso aí Melhor do pé agora E como foi o atendimento da última lá, o atendimento? Homem A mulher é casada com o seu Lunga Sabe o que é o seu Lunga? Bruta não Além Casou com o seu Lunga Separou Que ele não aguentou E falou que foi pra Juazeiro Seu Lunga pode É uma mulher bruta, viu? Vem Do seu clube, pai Nós fomos sorteados, contemplados, senhor Para fazer esse trajeto, senhor, até o Uruguai, pai Eu quero que o senhor possa abençoar nosso trajeto, pai De ida, senhor Tanto de ida, como de volta, pai Vem abençoar esse ônibus, os motoristas, senhor Além de os motoristas que estão guiando esse ônibus O senhor possa guiar nosso caminho em paz, senhor Daqui pra lá, pai Vem abençoar a família de cada um aqui, senhor Muitos que vieram aqui por sufoco, senhor Deram um jeito, deixaram família, mãe, filhos, senhor Vem lá, uma situação bem difícil, senhor Apertada, senhor Mas tu sabe, senhor O projeito de cada um aqui, senhor Tu sabe a vontade de cada um que a gente tem aqui, senhor Tu sabe que cada um aqui pode ser um sonho, senhor De esconder a realidade a gente sem criança, senhor Vem abençoar cada um aqui, senhor Que tenha uma eternidade, senhor Que o senhor possa passar a saúde a cada um aqui Que não possamos passar mal, senhor Que o senhor possa abençoar poderosamente, senhor Nós que somos pessoas, mano Por isso que eu te oro e te agradeço Em nome de Jesus, amém Amém E aí, galera, beleza? Já estamos em Minas Gerais Com destino ao Uruguai Já estamos bem próximos Já passando a metade do caminho E agora é só curtir o resto da viagem Das resenhas E chegar lá no Uruguai Pra aquela festa Que eu acredito que vai ser uma grande festa Da torcida do Fortaleza Diante do LDU E no campo Vença melhor Mas quem vença O Fortaleza Tamo junto E até mais Eu não entendi Não entendi Não entendi Nós somos o coração da caravana É a mais velha, é? É a mais velha só É a mais nova As mais... As mais vividas Pode ser Bota o novinho tudo no bolso Olha Ai, caramba Ela não Não é Fazer muito o ano Que eu não vi É o novo Pai, paga não Pra tu ver Tem um ali lá fora Só esperando É o nosso artigo de longe Aqui, ô amiga do carro É o óbvio Ei, Pedro, não deu pra sair Ai, ai, 20 Eu só não vou pagar Ele tá chorando a gente pagar o cara que me disse ali, eu ia pagar cinquenta e sete para levar para cá aí só deu vinte e um agora dessa vez em Fortaleza para comprar um bartero para me dar para o meu sobrevivente não, não deu nada, eu vou denunciar o Ibama eu vou denunciar o Ibama é dinheiro para clássico rei, macho é dinheiro para clássico rei, ó clássico rei não, ainda vamos para clássico, cadê? vou levar para o Ibama, se o juiz for baixo vai na cabeça dele, macho vou levar para o Ibama, macho fiquei sabendo que você, homem mau, tem um sócio guardado em Fortaleza só vai soltar quando o título da sua chegar, viu? fiquei sabendo, viu? vem cá Marcelo Paz eles tem o leão zoeira e a gente tem o Marcelo Paz aqui, ó, dentro do ônibus olha aí só na frutinha, é? está fazendo tratamento vou desistir, né? é isso só com calma aí tá bom, viu? como é que está a voz já, a voz? eu estou seguindo os conselhos da minha mãe, ó dá para escutar, não? menino, pelo amor de Deus na próxima parada que eu fizer pega uma água morna bota um pouquinho de sal espremba uma limãozinha faz um gargarejo tu vai chegar neste abençoado Uruguai, sem pima de fome, sem fome ou então, quando está sabendo, qualquer coisa aí, compra um pedaço desse dinheiro mas vai ser cachaça com limão? não? não tem água aqui não? tem água aqui? não tem não vai ser cachaça com limão, viu? eu vou estar naquela da resposta e aí, ônibus bom dia estou vindo aqui para Minas Gerais estou indo buscar o trocão para o nosso Fortaleza é nós é online não tem jeito não tem jeito fui